Há exatos três meses do pleito, a campanha entrou num momento decisivo. A expectativa pelo anúncio do vice de Kamala Harris. Há 92 dias das eleições presidenciais, os dois candidatos seguem com comícios em ritmo acelerado. Donald Trump, em Atlanta, provocou o atual presidente americano e parabenizou Vladimir Putin pela troca recente de prisioneiros entre Estados Unidos e Rússia. Do lado democrata, as atenções estão voltadas para a escolha do candidato a vice-presidente na chapa de Kamala Harris. No fim de semana, ela conversou e entrevistou interessados, mas aqui nos bastidores da capital americana, dois são os mais cotados. São os governadores Tim Walts, de Minnesota, e Josh Shapiro, da Pensilvânia. É neste último estado, inclusive, que Kamala Harris deve divulgar o nome do parceiro de chapa em um comício previsto para esta terça-feira. Questionado por os jornalistas se ele poderia adiantar algum detalhe do anúncio, Josh Shapiro disse apenas Não tenho qualquer informação para você. A Pensilvânia é um dos estados pêndulo, aqueles que não seguem uma tradição partidária e onde tanto democratas quanto republicanos podem vencer. Com a disputa acirrada, essas regiões podem ser decisivas em novembro. Nesta segunda-feira, um dos pesquisadores mais renomados dos Estados Unidos, Nate Silver, fez uma média das últimas pesquisas de intenção de voto. Segundo o estudo, Kamala Harris está à frente em cinco estados indecisos. Já Donald Trump venceria em dois deles, Arizona e Georgia. No cálculo nacional, a candidata democrata aparece com vantagem contra o republicano. Além das pesquisas, foram levadas em consideração variáveis como o número de eleitores registrados e o comparecimento nas urnas, já que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Na semana passada, um levantamento parecido feito pelo jornal Washington Post apontou Trump à frente da democrata em cinco estados pêndulo. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.